Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha. No ar mais um programa Os Donos da Bola. Hoje dia 27 de julho de 2016, agora meia-dia e 31. Seja muito bem-vindo. Hoje é aniversário de São José dos Campos. A cidade completa 249 aninhos de idade. Parabéns aos joseenses e àqueles que também moram ou trabalham por aqui, né? Sejam, assim, felicitados pelo aniversário de São José dos Campos. Portanto, hoje muita gente de folga aqui nos nossos estúdios em São José, mas a gente continua trabalhando. Inclusive, falando de folga, hoje o meu parceiro Antônio Carmo está, ó, tranquilo, sossegado, tomando uma caipirósca em casa. Beba com moderação! Ah, isso mesmo, perdão. E quem está hoje aqui comigo pra fazer companhia e pra fazer os comentários é o jornalista esportivo Vieira Júnior, que vocês já conhecem muito bem. Vieira, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Tudo bem, Andressa? Boa tarde pra você, boa tarde pro amigo que está em casa, pro joseense que está em casa. Afinal de contas, hoje é dia de festa, é aniversário de São José, e como você bem falou, o joseense de nascimento e o joseense que vem pra cá. Tem tanta gente que vem pra São José. Então, parabéns pra todo mundo. Hoje é festa 249 anos de São José dos Campos. É, hoje a gente vai falar bastante do esporte e sempre conta com a sua participação. A tocha olímpica passou por Jacareí, São José dos Campos e Ilha Bela. E se você fez a sua selfie com a tocha, se você tirou foto desse momento, manda pra nós hoje aqui no nosso facebook.com barra os donos da Bola Vale. Facebook.com, os donos da Bola Vale. Manda sua foto pra gente mostrar aqui na medida do possível, vai ser muito bacana, tá certo? Vamos então começar falando de tocha olímpica, de Olimpíada. Roda aí! É, e hoje de manhã a cidade de Taubaté recebeu a tocha olímpica. A passagem da chama atraiu muitos curiosos e foi conduzida por alguns atletas importantes da cidade. Confira aí! A cerimônia teve início na Avenida Independência e foi das mãos de Emanuel Oliveira, o pulinho, que a chama olímpica iniciou o percurso em Taubaté. O estudante homenageou o pai, João do Pulo, natural de Pindamonhangaba e um dos maiores atletas da história do esporte brasileiro. Recordista mundial no salto triplo e medalhista olímpico. E justamente hoje foi um dia especial. São 40 anos da conquista da medalha de bronze em Montreal. Homenageando a memória do meu pai, né? Como pelo cara que ele foi aí. E é isso, muito ansioso também por esse momento. Estamos aí, estamos alegres. Na Avenida do Povo, a população também compareceu em peso. Muitas pessoas aproveitaram para tirar fotos do símbolo olímpico. Durante a passagem da tocha, foi realizada uma solenidade no local. Entre condutores, o capitão do handball Taubaté. No momento não tinha caído a ficha, né? Eu acho que veio cair a ficha ontem à noite, na hora que cheguei em casa, coloquei a cabeça no travesseiro e o momento que eu cheguei aqui. Acho que a alegria é muito grande de estar aqui, estar representando todos os taubatianos. Quem também carregou a chama olímpica foi o ex-jogador de futebol e ídolo do esporte clube Taubaté, Gilcinho. Na Avenida Tiradentes, sentiu o calor da torcida. Muitos outros atletas mereciam até mais do que eu estar aqui, mas com certeza que eu vou estar representando todos esses que tiveram, que passaram pela história do Taubaté. Então, estou muito orgulhoso, muito feliz de estar vivenciando esse momento. No total, 32 pessoas conduziram a tocha olímpica, que passou por 10 ruas e avenidas da cidade e teve como destino SEDS, Sistema Educacional. Quem também teve a oportunidade de conduzir a chama foi o bicampeão do Grand Prix da Alemanha e recordista no arremesso de peso, o paratleta André Rocha. Não tenho nem palavras para descrever esse momento. Acho que é a coroação realmente de um trabalho, de todo um reconhecimento, não só do pessoal do esporte, mas do público em geral. E acho que todo atleta sonha com isso. Comigo não é diferente. Estou muito feliz. Ainda hoje de manhã, a tocha seguiu para São Luís do Paraitinga e logo em seguida para o litoral norte, rumo ao Batuba. É, e daqui a pouquinho aqui no nosso Facebook, a Inayá Monteiro já está aqui. Boa tarde a todos. Eu acompanhei a tocha desde o início até o final. Foi muita emoção. O encerramento foi com a fanfarra Melhor do Mundo, que dá orgulho a Taubaté. Parabéns a todos. Rita Cássia também disse aqui, boa tarde. A tocha passou aqui em Taubaté e a vida continua. Viva os esportes olímpicos. Beijos e abraços. Tem mais aqui, Lourdes Orbetere, dizendo que foi maravilhoso. Estive na Avenida do Povo. Ver o nosso campeão André Tocco do Handball merecidamente carregando a tocha foi emocionante. O Gleidson Robert também aqui no nosso Facebook.com. E além disso, o Vieira Júnior, ontem nós tivemos também em São José dos Campos, além da passagem da tocha olímpica, o Wesley Safadão. Show de Wesley Safadão que bombou em São José dos Campos também. Inclusive, a gente não tem o Wesley Safadão aqui do programa. Mas a gente tem, vamos ver aqui, não essa aqui, pera só um minutinho. Calma. Calma. Tá enrolando tudo. Tem que ter hora que dar um caniba aqui. Opa, isso sou eu. Aqui tem a foto do Vieira. Olha só, Vieira, ia te sacanhar e não tô conseguindo, cara. Tem a foto do Vieira Safadão aqui. Mas daqui a pouquinho eu consigo ajeitar. Daqui a pouquinho eu consigo ajeitar aqui. E você pode ir mandando a sua foto também de ontem da passagem olímpica. Vieira, vamos falar um pouquinho da importância dessa passagem da tocha por São José dos Campos. Já que aí muita gente apareceu, comemorou. As crianças também gostam muito. É importante esse sentimento de unificação, de garra, de junção, que a tocha olímpica e o esporte olímpico traz também, né? É o maior símbolo olímpico, né? Tirando os arcos também das Olimpíadas. Mas a tocha olímpica, sem dúvida alguma, é o maior símbolo das Olimpíadas. E a gente viu o público... Nossa senhora, apareceu ali. Tô com medo já. Ó, o pessoal que tá em casa, você vai entender porquê. Mas o detalhe é o seguinte... Pode continuar falando aí, Jorge, a gente mostra. Ai, que medo. Mas o detalhe é o seguinte, a tocha, tanto em Taubaté, São José, Jacarei, por onde passou, você via, como você falou, bastante crianças, selfies, o pessoal querendo tirar foto com o símbolo olímpico. O que mostra realmente que o pessoal tá ligado, tá engajado no assunto Olimpíada. Então, bem bacana. E que bom que a passagem aqui pelo Vale do Paraíba não teve problema. Ninguém caiu. Ninguém caiu. Foi tudo tranquilinho, belezinha. O pessoal marchando, belezinha. Quem não sabia marchar, foi andando. O Jucinho foi bem, andou, não correu. Não caiu, foi tudo beleza. O pessoal reclamou que não teve queda aqui e tudo mais. Mas foi bacana, foi legal. É o famoso jeitinho, né? Tá aqui, gente, olha que coisa linda. Vieira Safadão. O Wesley Safadão não esteve aqui conosco, mas o Vieira Safadão veio aqui no programa. Foi um amigo do Vieira que mandou pra gente pra comemorar aí. Sérgio Coutinho. Foi o aniversário. Sérgio Vieira, ó. Além deles também, brincadeirinhas à parte, o Jean Cavalcante, vamos ver se a gente consegue mostrar a foto aqui. Mandou família inteira junto na tocha. Tá aqui, ó. Muito bacana. Estamos com você, Bruna Cavalcante. Show de bola. Uma foto nossa aqui, muito bacana, pra mostrar aqui as fotos também. Facebook.com.br Os Donos da Bola Vale, você pode mandar. Além disso, lógico, você pode mandar o seu comentário aqui pra nós também. Vieira, daqui a pouquinho a tocha chega em São Luís do Paraitinga e depois encerra as festividades aqui no estado de São Paulo, em Ubatuba, né? Ela fez a volta, começou lá em Ilhabela, passou por São José dos Campos, Jacareí, e depois encerra lá. Lógico que chega lá em São Luís do Paraitinga, é outra grande festa, né? Sem dúvida. Os moradores estavam esperando ansiosos e em Ubatuba também muito merecido. Sem dúvida. Merecido passar na cidade histórica de São Luís do Paraitinga, muito bacana, passar por Ubatuba. E só um detalhe também, uma pena o filho do João do Pulo ter que reivindicar pra ele poder carregar a tocha. O João do Pulo é um dos caras que tão bem representou o país, medalhista olímpico, e o filho dele que tá seguindo a mesma trajetória, ter que reivindicar a carregar a tocha olímpica. Pelo menos ele conseguiu, pelo menos reparar um pouquinho o erro de não ter chamado anteriormente. Tá certo. Aqui o Ítalo Ramalho Mota também mandou um videozinho pra gente. Daqui a pouco a gente consegue carregar aqui. Boa tarde, sou de Jacareí e acompanhei a tocha por todo o caminho. Foi muito bom. Beijos a todos. Daqui a pouquinho a gente tenta mostrar o vídeo do Ítalo aqui também. Você pode ir mandando sua participação pra gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar de jogos regionais de Caraguatatuba, as informações da seleção canadense de vôlei, que já treina em Taubaté, vai fazer um amistoso no sábado contra o Taubaté Vôlei. Vamos falar do São José Futebol Clube que joga hoje pela Copa Paulista e muito mais faixa olímpica pra vocês. A gente volta já!